Baila que fosse a alegria macarena, eu sou o Nair Alegria do Latrena Vamos falar sobre o ESC.FM Tudo bem, eu sei que eu tenho essa rede social que eu cheguei a criar Mas você tem que usar as coisas na vida pra perceber a bosta onde você tá entrando Eu criei pra tentar pegar umas perguntas, fazer alguns vídeos de perguntas frequentes E também pra matar o tédio assim, sabe? Mas eu já desativei essa porra dessa rede social duas vezes por decepções E o pior é que eu desativei e vou lá e tento criar de novo Pra ver se o ser humano criou um pouco mais de decência e só tá piorando Cada dia só piora aquela porcaria, velho Só pra começar, tipo, uma rede social que você usa anônimo Você já prevê, vai na bosta Porque anônimo é foda Porque agora você pode falar pelas costas, falando pela frente, só que sem botar o pau na mesa Tudo bem, tudo bem, um site descontraído, de perguntas e respostas Mas por que o anônimo só faz as mesmas perguntas todo dia? Você é virgem? Por que não sai da internet e vai transar? Você é ativo ou passivo? Você dá o cu quantas vezes por dia? Rios, 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 rios. O povo gosta de ver coisas. O povo gosta de ver coisas idiotas. Eu vou mostrar coisas pra vocês. Nossa, essa foi a pior piada que eu já fiz em toda a minha vida, mano. E tem também os anônimos que dão em cima das pessoas por essa rede social. Você é linda. Não doeu quando caiu do céu? Anjinho. Por você, meu amor, dá 40 graus de febre. Você é tão linda que eu danço uma carena mais envolvente do que o ritmo ragatanga. Até aí tudo bem, pedreiro tem em todo lugar. Mas aí a sangue de Jesus, filha de uma puta arrombada com o cutorado de Nesquik, responde o seguinte. Ai, você também é lindo, anônimo. Ou então de um modo mais íntimo. Ai, você também é lindo, anônimo. Como que é lindo, filha de uma puta que você não sabe quem é o desgraçado, arrombada, desalmada? Mas não acaba por aí, não. Tem o pior. O pior de tudo. Tem o gran finale do lixo do mundo. Tem o aterro sanitário do universo. E aquelas respostas, assim, sabe? Eu não sei explicar. Eu vou ler umas aqui pra vocês saberem do que eu tô falando. Eu sou um cara muito dedicado, então eu imprimi as perguntas. Aquelas perguntas, tipo assim, ó. Filha de nordestino, kkkk. Se eu fosse você, tinha vergonha de assumir que é filha deles. Primeiro, é nordestino, tá? E eu vou contar uma coisinha sobre meus pais. Minha mãe tem uns irmãos e eles... Então, se quiser falar mal de alguém, fala de mim. E não deles, porque uma merda que nem você não tem moral pra abrir a boca de Deus. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ninguém quer saber da porra da história da sua mãe e do seu pai. Se ele é nordestino, você é filha de nordestino e acabou a história. Vamos pra próxima. O que você acha de homens que falam que mulheres nasceram para apanhar? Eu vou até ligar o capslock para responder. Machão, machão. Homem que é homem, liga o capslock pra responder. Mano, esses caras tem que ir pro tronco. Ficar um mês lá torando no sol. Depois levar mil chicotadas nas costas. Voltamos pra época de Jesus. Depois jogar só o grosso em cima pra ele sentir na pele como é bom ter que eu parto. Que raiva, mano. Por isso tem gente que fala que o lugar dele é que Moramos é uma merda por causa dessas desgraças. Ignorem meus erros de português. Obrigado. Não que o que ele tenha falado aqui não tenha muito sentido e tal. Mas pra que isso aqui? Pra que? Se você é uma pergunta dessa, clica no xizinho. Não precisa responder esse texto desgraçado, não, mano. Vou ler só mais uma. A pergunta é... Pergunta entre aço, porque isso não é uma pergunta. Filho da puta. A resposta. Olha, deixa eu te falar. Quando eu tinha dois aninhos de idade, o meu pai matou a minha mãe com um tiro no pescoço. Ele bebia, se drogava e batia na minha mãe. Sim, isso foi horrível. Ela partiu deixando a minha irmã Francine. Eu não posso dizer que... Um pai que dá tudo de pra mim e duas irmãs lindas. São a minha vida, o meu chão. E me irrita muito lerem essas merdas que uma pessoa covarde que manda em anônimo, sendo que não sabe nada da minha vida, nada do que eu passei. Ele te chamou de filha da puta? Filha da puta, só acabou. Você não precisa contar a porra da história da sua vida. Ele te xingou de filha da puta. Xinga a mãe dele de volta. Não precisa fazer um texto falando que seu pai não tira da sua mãe. Que é mentira. É tudo mentira. Se fosse verdade, você não ia postar isso em rede social. Desculpa por todo o meu estresse hoje, nesse programa bonito que estamos aqui assistindo só com pessoas lindas do outro lado da telinha. Nossa, Rodolfo, o que aconteceu com você hoje, menino? Ô, menino, você tá fumando água. Mas de uma vez por todas, para de mandar essas porra de pergunta igual toda hora. E para de responder esse monte de discurso clichê que não serve pra porra nenhuma. Além de criancinha curtir. E você chega no seu coleginho e fala Sou muito popular. Eu fiz uma resposta falando que minha mãe matou meu pai, meu pai matou minha mãe, minha tia comeu minha avó. E agora eu tenho 500 mil curtir no meu SGSM. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, clique em gostei, favorita e se inscreve aí no canal. E só um último recado para as pessoas que falam assim O seu vídeo é uma bosta. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que meu pai falava Que não queria que eu fizesse vídeos. Não queria ter um filho vlogger. Não queria ter um cara tão ino... Não queria ter um cara tão incompetente em sua família. Tudo bem? Desculpa, 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 desculpa. E por último, mas não menos importante Um beijo pro Marquim Que vem pedindo isso a mais de 10 vídeos E eu sempre esqueço. Mandem um beijo pro Marquim nos comentários, vem também. E aí E aí E aí E aí